Agora olha só, hoje foi dia de desfile de cavaleiros e muladeiros na festa de Trindade, que está se aproximando do fim, mas que ainda tem atividades intensas para os devotos do Divino Pai Eterno. Então a gente vai direto para a Trindade para ver como é que está a movimentação de fiéis nesta sexta-feira. A repórter Carla Lacerda é quem conta tudo ao vivo. Bom dia para você, Carla. Bom dia, Michele. É isso mesmo. O desfile dos muladeiros começou na Praça da Patriz, mas nós estamos agora aqui ao vivo no Carreiródromo, onde as comitivas chegam ao ponto final. A gente está vendo ali a comitiva de Porcelândia, vai entrar daqui a pouquinho, lembrando que são 5 mil pessoas, entre cavaleiros e muladeiros, que representam mais de 270 cidades. São cidades aqui do estado de Goiás, já passaram por aqui o pessoal de Jatai, pessoal também de Lusiana, uma comitiva muito animada, viu, Michele? E cidades também de outros estados, inclusive do Mato Grosso e também do Distrito Federal. Mas tudo isso começou lá na Praça da Matriz, teve o Hino Nacional, também o Pai Nosso, a Ávia Maria, e os muladeiros só saíram depois que o padre jogou água benta nos cavaleiros. E a cada momento, Michele, em que aparece a imagem do Divino Pai Eterno, os muladeiros param e rezam o Pai Nosso. O Tião está mostrando aí para vocês a comitiva de Porcelândia, todo mundo com chapéu, uniformizado. E daqui a pouquinho a gente aguarda a chegada do governador do estado, Ronaldo Caiado. Caiado que é natural de Anápolis, mas todo mundo sabe que a família tradicional dele é da cidade de Goiás. Portanto, essa questão toda rural que representa os muladeiros é bem inserida no contexto do governador. A expectativa aqui é grande em relação à chegada do governador deve estar por aqui daqui a pouquinho, viu, Michele? Agora, a gente está vendo também todas essas pessoas que estão assistindo, conto aqui com o apoio do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e até o momento nenhum incidente foi registrado. E o pessoal está animado, a gente está vendo aí, hora da foto agora, o prefeito Jânio da Rô. Dá para ouvir aí, Michele, a animação do pessoal? Caldeu! Dá para ouvir sim, Carla, deve estar uma loucura isso aí, é o que a gente quer ver, né? É uma festa...